Fala cara, armamento e munição em droga. Vem aqui todo mundo rapidinho, cruzou rápido. Oi. Eita, filho da puta. Olha só, já aproveita aí, já tô cheio de ódio no coração. Olha aqui, calma aí. Olha lá, vem fica com a nossa. Tá todo mundo cheio de ódio no coração aí. Os caras tão lá de novo nos Bloods, lá no bagulho dos caras aí da Demi. Cercando lá os caras e vai sentar de tiro de novo. Mano, desce todo mundo aí, junta todos os grupos aí. Sai amassando todo mundo, já era. Tira em todo mundo. Vai comer baguinte, mano. Só coloque uma roupa padronizada pra ninguém se matar. Bota uma roupa padronizada, bota todo mundo um vermelho aí, já era. Mano, a gente vai comer um vermelho, sai amassando todo mundo. Mano, mata, mata, sai o que vocês fazem, vai pra casa dormir, mano. Tá ligado? Ótimo. É. Que aí vocês vão deixar os caras com mais raiva, tá ligado? Mata uma velha. Vai morrer o nosso, vai morrer o duqueiro e o duqueiro vai morrer, caralho! Vai dormir, porra! Vai dormir, porra! Vai perder a fede aí, porra! Eu, eu, cadê os dedos dos dedos? Vamos perder a fede que nós acabamos de pegar, caralho! Pra você. Ducan! Deixa eu perguntar uma coisa. Vou colocar aqui nos grampões. Esse cara aqui, eu já... Sim, sim, todo chão. Tá, vou pra você. Cadê? Quando aqui vinha um minho pregado. Vamos dar, ok? Porra, mata Iguita, porra. Nada. Deixa eu ver a rádio.